Você sabe o que é uma alimentação adequada e saudável? É adequada se estiver de acordo com gênero, etnia, região e condições sociais. Fora acessível e ambientalmente sustentável. É saudável se atender às necessidades individuais for variada, moderada, equilibrada e prazerosa. Alimentos in natura e minimamente processados são a chave para uma alimentação adequada e saudável. Obrigado.